Música Estamos em direto do Festival Eurovisão em VIEM e o português Salvador Sobral foi o grande dançador da edição deste ano ao importar a mar pelos dois. A canção escrita por Luísa Sobral obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público após 48 edições Portugal alcança pela primeira vez a vitória neste festival. Os irmãos Sobral sobem agora ao palco principal da interpretação em que só vem a última vez. Também nós vamos continuar a acompanhar esta edição em direto de Kiev, Ucrânia.